A aviação Cipó hoje está no Serra. Eu vou ensinar para vocês o caminho mais curto e bonito até aqui. Saia de Belo Horizonte, pegue a linha verde e vá até Lagoa Santa. Depois siga até a Serra do Cipó e Conceição do Mato Dentro. A próxima cidade será o Serro, que tem 30 quilômetros de terra, mas em bom estado. Ao todo você vai andar 250 quilômetros e chegar aqui, onde vamos mostrar os motivos que levaram o Queijo do Serro a ter tanto prestígio e a ganhar prêmios até na Europa. Nós vamos ainda aos distritos de Milho Verde e de São Gonçalo do Rio das Pedras. A receita, gente, é deliciosa e só é feita aqui no Serro. Falar de Minas com as coisas mais gostosas do estado e também com as maiores tradições é com a gente, da aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa aqui no Serro, Num dos lugares mais bonitos que eu acho em Minas Gerais A Praça João Pinheiro E nós estamos aqui no prédio centenário da Prefeitura do Serro Com a secretária de Cultura e Turismo, Grisiele Você tá boa? Tudo bem, Toledo, e você? Eu tô ótimo, principalmente nesse lugar, Grisiele Porque, assim, tem uns pontos em Minas que eu acho emblemáticos, né? Como a Praça Minas Gerais, lá em Mariana A Praça Tiradentes, Senhor O Preto E essa Praça João Pinheiro É tudo de bonito É a síntese do que a gente teve de melhor no Barroco, não é? Com certeza Fala um pouquinho desse lugar pra gente Aqui na Praça Estão concentradas uma das mais bonitas igrejas, né? Do Serro No alto da escadaria tem a Santa Rita Construção do século XVIII Logo à nossa frente tem a Igreja do Carmo É outra construção do século XVIII Tem uma curiosidade, Toledo Que é uma das... A única igreja em Minas construída com a escadaria em forma de cálice Se você reparar bem o formato da escadaria E tem aqui onde que a gente tá, né? O prédio da Prefeitura Que é uma curiosidade que ele foi construído pra chegar, pra receber Dom Pedro E acabou que o Dom Pedro não veio O primeiro ou o segundo? O primeiro E ele acabou dando bolo? Isso Aí o prédio foi bom que construíram, né? Isso Porque realmente é um prédio muito bonito, tá bem conservado E a parte administrativa toda da cidade é aqui Realmente, gente Parece que a gente está num cenário de filme, né? Aí da Inconfidência Mineira, do nosso ciclo do ouro Inconfidência Mineira que movimentou mais o lado de ouro preto Mas tudo é muito parecido A Igreja do Carmo aqui na frente e a de Santa Rita lá em cima Subir essa escada já é uma penitência, né? É Então se você quiser vir e dar uma zerada aí nos seus pecados É só subir essa escadaria aqui, umas cinco vezes, tá bom, né? De joelho paga o pecado mais rápido Aí de joelho é uma só Agora, você está comemorando junto com a cidade Uma data muito importante pro cerro, né? O que que é? Vamos lá na praça que eu vou te contar sobre essa data Então beleza, gente Agora a gente desce pra continuar a conversa lá no banco E a grande comemoração nossa esse ano São os 80 anos de tombamento do Conjunto Arquitetônico Primeiro município brasileiro tombado E esse ano a gente faz 80 anos Nosso diferencial aqui no cerro Que faz a gente ter orgulho dessa praça lindíssima É que a gente conseguiu manter as características das vilas setecentistas de Minas Gerais Com muito cuidado e muito carinho E conseguimos manter de pé os casarões Em que ano que foi esse tombamento? 1938 Foi o primeiro em Minas Pelo IPHAN Pelo IPHAN Então, aqui nessa parte histórica, na praça Ninguém pode fazer nenhuma intervenção sem autorização do IPHAN É, aqui no cerro nosso diferencial é que a gente não pode fazer nada na cidade inteira Hoje em dia é um entrave Mas na época garantiu que a gente conseguisse manter as características Então agora eu posso ir conhecer as outras riquezas do cerro? Com certeza Conheço nossos distritos, nossas belezas naturais E nosso queijo E legal, gente, que a Grisiele é secretária de Cultura e Turismo Gente nova, cheia de esperança E que vai fazer o cerro chegar muito longe do turismo Junto com todo mundo da comunidade, com certeza E com a aviação Cipó também Com a aviação Cipó Eu estou gravando aqui no cerro e acabei de descobrir Que a cidade inteira é tombada pelo IPHAN, gente Que coisa boa Quer dizer que esse patrimônio vai durar por séculos E eu quero também, gente, que você tenha saúde Para curtir tudo isso em Minas Gerais Que a sua pele esteja bem saudável Por isso eu trago comigo e recomendo o sabonete GH Que tem uma grande família com muito resultado Tem o GH tradicional que há décadas protege a pele dos mineiros Tem o GH infantil que a criançada adora Tem o GH sem perfume prêmio para peles mais sensíveis E recentemente foi lançado o Acnex Que é o exterminador de cravos e espinhas Esse aqui E para fechar a família Foi lançado o sabonete glicerinado com fragrância de rosas Mais perfume e saúde para a sua pele Tem coisas que você não vê Mas a sua pele sente Escolha o melhor para você e a sua família Sabonete GH Aqui no Serro, passeamos também pelos espaços culturais do município Este imponente casarão foi onde nasceu e morou Teófilo Otone Quando a cidade ainda se chamava Vila do Príncipe Otone foi um dos maiores nomes da história mineira E figura influente durante o segundo reinado brasileiro Foi ele o líder da revolução liberal E desbravador do nordeste do nosso estado Hoje, Museu Casa dos Otone Guarda um rico acervo do mobiliário E do modo de vida em Minas Gerais no século XIX Além dessas peças O museu ainda conta com coleções de moedas Arte sacra E a magia de ter sido testemunha Do nascimento de um ícone do nosso país Não tem jeito de vir ao serro e não falar de queijo Afinal de contas, aqui se produz um dos melhores queijos do mundo Inclusive premiado fora do Brasil O queijo do ser vive um momento muito bom E nós viemos aqui conhecer a produção da família Barbosa E o Júnior vai contar isso pra gente Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo, Toledo Tranquilo Pra se ter um queijo bom Nós pegamos toda a sua produção aqui Que é a produção tradicional Nossa produção, ela é bem artesanal O leite, ele é oriundo só da propriedade Até porque dentro do processo que a gente trabalha Que a gente é cadastrado pelo IMA Não exige, a gente não pode buscar leite de terceiros O leite é produzido só dentro da propriedade A produção nossa aqui é uma produção limitada A gente faz bem artesanal Prensado com a mão É um tempo determinado pra isso acontecer E esse queijo, a gente faz a maturação dele na propriedade Isso é que eu acho interessante Por quê? É quanto mais tempo ele ficar aqui, melhor ele fica? É, nem sempre Porque o queijo, o queijo ele precisa de um tempo Ele se expressar, né? Pra ele mostrar a identidade dele E a maturação, com a maturação A gente consegue isso E nem sempre aquele queijo mais velho é o melhor queijo A gente tem queijo que com 30 dias ele tá maravilhoso Mas a gente tem queijo lá com 8 meses, 1 ano Que é uma coisa louca também Muito gostoso, muito saboroso Aqui, por exemplo, você tem queijos de quanto tempo, por exemplo? Aqui a gente tem queijo mais novo, queijo com 20 dias Esse aqui? Exato A gente tem queijo aqui com 8 meses 8 meses esse aqui? 8 meses E quanto que vale o queijo desse? Ó, aí que tá o negócio Porque quanto mais tempo de maturação, agrega mais valor Pela perca que a gente tem do produto, né? Dentro da maturação Mas a gente tem queijo aqui na propriedade Que a gente já tá num preço de 120 reais O que? O queijo Ó, legal demais, gente Ó, pra você ver como é que vai valorizando, né? As tradições de Minas E aqui, Júnior Ele, na verdade, você pega aquele queijo mineiro Que seu pai fez ali Que eu faço lá na roça em Piracema E traz pra cá Aí as bactérias que são características aqui da região Vão dar essa transformada nele Exato Cada queijo De cada região Ele tem Uma característica diferente Entendeu? Pelo seguinte Porque As bactérias que você tem lá na sua propriedade Onde se produz o seu queijo Ela é daquela região Agora a gente Na região Da micro região do serro A gente tem umas bactérias que sobrevivem só aqui Entendeu? E aí Dessas características diferentes no nosso queijo No serro A equipe da aviação Cipó Ficou na pousada serrana Localizada no centro da cidade O casarão antigo Foi adaptado para se transformar em hotel Trata-se de um lugar simples Mas fica no coração da cidade Perto de tudo Estrategicamente localizado Para que os turistas possam conhecer as riquezas da sede Sem usar o carro Também está próximo dos principais restaurantes E da Praça João Pinheiro Serve café da manhã Tem wi-fi E está pronto para te receber E está pronto para te receber